Ei, 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 é você aí, é você mesmo, tá sabendo que o melhor canal de TV aberta do Brasil e um dos melhores do mundo vai lançar também um serviço de streaming? Você não tá sabendo? Nem sabe que canal é esse? Meu filho, tô falando da nossa queridíssima TV Cultura. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do Aí Dentro. Como é que vocês estão, hein? E aí, ficou curioso para saber que história é essa da TV Cultura lançar um serviço de streaming? Antes de eu te falar do que se trata exatamente, quero convidá-lo a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, sabe que tá perdendo tempo, né? Tá vacilando feio. Então, basta se fazer assim, cara. É bem simples, é rápido e de grátis. Você basta clicar nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo de se inscrever. Ao lado, você já ativa as notificações, que é esse balengutenga e esse sininho, que é para que você seja avisado diretamente no seu celular quando eu lançar um vídeo novo. Assim, você não perde nenhuma novidade. E ao final do vídeo, não se esquece de compartilhá-lo com outros amigos. Manda para todo mundo no WhatsApp, Facebook, no Instagram, em todo o campo. Ah, e outra coisa, não se esquece de curtir. Clica aí logo, vai, para não esquecer, porque eu sei que no final do vídeo você vai acabar esquecendo. Agora que você já está inscrito, já curtiu, deixa eu te falar aqui. Eu não vou mentir para você. Quando eu fiquei sabendo dessa notícia, cara, eu fiquei muito empolgado, mas muito mesmo. E eu acredito que até o final do vídeo você vai entender o porquê e com certeza também vai ficar muito animado. Isso porque eu estou falando de um canal de TV aberta aqui no Brasil que investiu mais do que qualquer outro canal. Tem produções educativas, infantis e, acima de tudo, com uma excelentíssima qualidade reconhecida por todo mundo. E para a gente colocar as coisas em ordem, deixa eu só te falar aqui um pouco da história da TV Cultura. Senta que lá vem a história. A TV Cultura nasceu do outro canal 2 que pertencia aos diários associados. A Cicha Tobriand deu início ao projeto de uma TV voltada para a educação. A emissora, instalada num bosque ao lado da Lagoa Santa Marina, no bairro da Água Branca, foi vendida para o governo do Estado. O então governador Abreu Sodré, naquele dia, assumiu o compromisso de uma programação independente. Atenção, estamos no ar. A sete e meia da noite do dia 15 de junho de 1969, foi transmitida a primeira imagem da nova TV Cultura. A TV Cultura, se você não sabe, ela foi fundada em 1960. Só que em 1969, a TV acabou sendo adquirida pela Fundação Padre Chieta. E é a que detém os direitos e a que comanda a emissora até hoje. A Fundação Padre Chieta é uma organização sem fins lucrativos, que foi fundada pelo governo de São Paulo, com o intuito de levar programação educativa de qualidade para todo o Estado. E que depois de um tempo, passou a ser transmitida para todo o país, por meio de satélites e emissoras afiliadas. Mas como o foco desse vídeo aqui não é falar sobre a história da TV Cultura, porque seria um vídeo muito longo, mas sim trazer essa notícia quentíssima para você, então vamos direto aos fatos. De acordo com o portal Na Telinha, a TV Cultura vai lançar um serviço de streaming aqui no Brasil e que vai disponibilizar todo o seu conteúdo histórico, ou pelo menos essa é a nossa expectativa. Porém, a notícia por si ainda muito nova, muito recente, não existe nada muito definido ainda, nem sequer uma data de lançamento para esse serviço. Ainda segundo o portal Na Telinha, eles fizeram contato com a emissora, que confirmou a informação que eles pretendem criar um serviço de streaming para disponibilizar o conteúdo da emissora. Isso seria uma prioridade da atual direção da Fundação Padre Chieta no presente momento. Apesar disso, a assessoria de imprensa nega que a ideia seja mesmo de divulgar todo o conteúdo histórico da emissora como a gente assim espera. O fato é que a gente, infelizmente, vai ter que esperar por mais detalhes sobre o serviço, que até o momento são bem poucas as informações que a gente consegue encontrar. Ah, mas como já dizia o grande Chapolin Colorado... Palma, palma, não priemos cânico. Pois é, meu querido, mas nem tudo está perdido. Isso porque a TV Cultura resolveu como dar um passo inicial nessa iniciativa para o lançamento do seu canal de streaming, ela resolveu criar um canal aqui mesmo no YouTube, onde, segundo eles, irão disponibilizar vários conteúdos que marcaram época para a alegria geral da galera. Eeeeeee! Então, já anota aí, meu filho, o nome do canal é Eu Vi na Cultura. Ele está ativo desde o dia 27 de junho, agora de 2019. Até o momento, no lançamento desse vídeo aqui, tinha lá disponibilizado apenas algumas aberturas de programas infantis clássicos, como Rátimundo, Cocoricó, X-Tudo e o Mundo da Lua. Clube, 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 Clube Claro, o link está aqui na descrição do vídeo Você já pode logo depois de assistir esse vídeo Ir até lá e dar uma conferida Pode até ser que no momento que você esteja assistindo esse meu vídeo aqui E for lá no canal da cultura Já tenha um conteúdo novo, um conteúdo diferente O canal deve disponibilizar vários programas Que fizeram parte aí da história da TV Cultura Existe também uma outra informação De que existe a possibilidade de alguns desenhos Já entrarem aí na grade desse canal aqui no Youtube Desenhos como As Aventuras de Babá e O Pequeno Russo Devem ser os primeiros a estarem sendo disponibilizados E aí antes de eu terminar aqui esse vídeo, meu filho Eu quero só te dizer uma coisa, tá? Eu falei lá no começo do vídeo que a TV Cultura é um dos melhores canais do mundo O melhor do Brasil, TV aberta e um dos melhores do mundo E isso não sou eu quem estou dizendo não, tá? Ela já foi sim eleita o segundo melhor canal de maior qualidade do mundo A TV Cultura é eleita a segunda melhor televisão pública do mundo E a primeira do Brasil Levantamento da BBC de Londres indica que a emissora É referência nacional e internacional em conteúdo para todas as idades A Cultura ficou em segundo lugar entre 66 emissoras no mundo Numa pesquisa encomendada pela rede britânica BBC Sobre qualidade da televisão Isso aconteceu em janeiro de 2015 E colocou a cultura atrás apenas da BBC One da Inglaterra E aí, gostou da notícia? Gostou, né? Notíciazinha boa, né? Agora, não se esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos Assiste os outros vídeos aqui do canal Que estão aparecendo aqui do lado, do outro, não sei aonde Se inscreve clicando bem aqui, bem do meio aqui Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui Fui Ei, 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 ei É, é, você aí Você sabia que o melhor TV Hum Ei, ei, você É, você aí Você sabia que a melhor TV de canal Hum 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 Hum